Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a diferença entre licenciatura e um curso técnico superior. Qual dos dois seria melhor você estar fazendo? Bem, primeiro para que você consiga entender qual a melhor opção para você, você precisa compreender como está estruturado o ensino aqui em Portugal. E esse vídeo ele é direcionado àquelas pessoas que já conseguiram fazer o seu reconhecimento de nível aqui em Portugal, seja ensino fundamental, seja ensino médio ou até mesmo uma licenciatura. Aqui no canal eu já postei um vídeo explicando como que faz para pedir equivalência de estudos do ensino médio e também já coloquei um vídeo aqui explicando como que faz para reconhecer a sua graduação aqui em Portugal, como faz para você reconhecer o seu nível, seja licenciatura, mestrado ou doutorado. Nesse vídeo o foco vai ser aquelas pessoas que desejam estar aumentando a sua qualificação, aumentando as suas oportunidades de trabalho aqui em Portugal, porque a maioria das vagas disponíveis aqui para os imigrantes acaba sendo vagas de nível operacional. E trabalhos mais qualificados os imigrantes acabam tendo um pouco mais de dificuldade, exceto o pessoal da área de TI, que eles acabam exportando pessoas de diversos países para trabalhar aqui, porque saem poucas pessoas formadas das faculdades aqui de Portugal na área de TI. Mas enfim, se você não for da área de TI, assiste esse vídeo até o final, porque pode ser uma dica de como você conseguir um trabalho mais qualificado, com uma remuneração melhor para viver aqui em Portugal. Bem, eu estou aqui agora no site da DGS, que é uma instituição aqui em Portugal responsável por estar cuidando e organizando toda essa questão do ensino superior aqui em Portugal. E aqui no site eu quero mostrar para vocês como está estruturado o ensino superior aqui em Portugal, que é um pouquinho diferente aí do Brasil. Bem, duas coisas que vocês precisam entender. Existe aquela escala, aquele caminho tradicional de licenciatura, mestrado, doutorado e existe o Instituto Politécnico, que é o curso superior técnico. Nesse site aqui, se você já clicar em ensino universitário, vai aparecer para vocês aqui a grade. Como escolher entre um e outro? Primeiro, a licenciatura, ela vai oferecer para você um grau acadêmico, assim como o mestrado e o doutorado, vai sendo lhe oferecidos graus acadêmicos. O curso superior técnico ou politécnico, como está aqui no site, não lhe oferece um grau acadêmico. Porém, por exemplo, aqui em Portugal, quando os estudantes saem do ensino secundário, que é o ensino médio aí no Brasil, muitas vezes eles não conseguem a nota no exame nacional, que é como se fosse o Enem aí no Brasil. E por não conseguirem essa nota e não conseguirem entrar numa faculdade pública, muitos acabam optando por fazer um curso técnico. Por quê? Qual seria a vantagem? Esse curso técnico tem duração de apenas dois anos. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Tem duração de apenas dois anos, é o ciclo curto. A propina, a mensalidade, para quem vai para uma instituição privada, é menor do que de uma licenciatura. E depois de dois anos, você consegue seguir para uma licenciatura sem ter que fazer essa prova no exame nacional. E dependendo da instituição, você consegue pedir isenção de algumas matérias que você já fez nesse curso técnico para a licenciatura. A licenciatura aqui em Portugal tem uma duração de três anos. Vou voltar para cá. Tem uma duração de três anos e existe a opção de você fazer uma coisa chamada mestrado integrado. O que seria? É um misto, é um sanduíche, é um combo entre a licenciatura e o mestrado. E isso tudo fica com uma durabilidade de cinco a seis anos. Vai depender do curso que você escolher. E no fim do mestrado entregado, você fica com o título de mestre. E na licenciatura, você fica só com o título de licenciatura. Mas então, qual é a diferença de um para o outro? O politécnico, ele tem um apelo mais profissional. As aulas são mais práticas, são realizados diversos trabalhos em sala de aula. E no último semestre, são dois anos, mas no último semestre é um estágio profissional dentro de alguma empresa que muitas vezes a instituição de ensino que você for escolher tem uma parceria. Ou seja, pode ser interessante até para quem já tem um pouco mais de idade, sei lá, 30, 40 e queira atualizando estudos ou então tá fazendo um networking aqui em Portugal. É uma porta de entrada para você conseguir entrar numa empresa portuguesa com um trabalho mais qualificado e não apenas a nível operacional. Você vai ter todo esse planejamento aí de dois anos porque esse curso tem uma duração de dois anos. E a licenciatura, ela tem um apelo mais científico, mais teórico. Que você vai estar aprendendo a teoria e investigando e discutindo sobre aquela área que você quer atuar. E assim se segue a licenciatura, o mestrado, o doutorado. Ele tem esse apelo mais científico e não tanto profissional quanto um politécnico. Bem, qual seria então o mais desvantajoso? A licenciatura ou um curso técnico? Isso vai depender muito do seu objetivo de vida, da sua formação, do que você deseja estar trabalhando aqui em Portugal. Enfim, vai depender de uma série de coisas. Agora, alguns fatos são certos, são concretos, né? O curso técnico tem esse estágio de seis meses e vai estar ajudando você a fazer um networking, né? A conhecer outras pessoas, a estar dentro de uma empresa portuguesa ali e você ir construindo um currículo. E a licenciatura talvez seja mais para quem queira, de fato, os títulos acadêmicos. É algo mais a longo prazo. E nesse longo prazo, você vai construindo esse networking. Diferente do Politécnico, que é a curto prazo, você resolve a questão ali em dois anos. Eu vou estar colocando aqui na tela agora para vocês uma instituição privada aqui na região do Porto, o I7. E eu vou estar mostrando mais ou menos como é que é apresentado esse curso de Politécnico. Eu coloquei aqui como exemplo o curso técnico de gestão e hotelaria, né? Em alojamento e afins, que é uma área muito procurada aqui em Portugal, porque é um país que vive de turismo, né? Então, acaba-se muitas pessoas escolhendo esse curso. Mas existem outros cursos nessa instituição, inclusive em marketing digital, que também é uma área que está crescendo bastante aqui em Portugal. E aqui está a explicação breve do que eu falei para vocês ao longo desse vídeo. Eu vou só fazendo um compilado rápido para vocês conseguirem perceber como é apresentado, como funciona o curso. E você ir fazendo o seu planejamento já aí no Brasil, para quando vier aqui em Portugal, você consiga seguir o seu planejamento. Aqui eles explicam, inicialmente, como é o curso, a duração, a apresentação, com o que você pode trabalhar, né? Quais vão ser as áreas que você pode trabalhar. Aqui, logo no começo, eles também já colocam um plano de estudos, né? Todas as matérias que vão ser dadas nesse curso. Tem aqui o primeiro ano e o segundo ano. Se você clicar aqui no segundo ano, como vocês podem ver, ao final tem um estágio. Aqui vocês conseguem ver os parceiros institucionais. Vocês podem ver que são vários hotéis. São instituições que eles encaminham esses alunos para estar fazendo esse estágio. Mas você também pode estar sugerindo outra empresa e a instituição vai estar entrando em contato com essa empresa, verificando se existe a possibilidade de estar fazendo esse estágio profissional. E aqui tem outras explicações. Essa instituição é uma instituição privada. Então, aqui você vai ter o valor das propinas, né? O valor das mensalidades, da candidatura, a matrícula, o valor mensal, que é de 190. Uma licenciatura nessa mesma instituição, se eu não me engano, está no valor de 300 euros mensal e essa do curso técnico é de 190. Então, assim, além de ser um curso mais breve e ter esse estágio, também tem um valor mensal menor, né? Mais acessível. Aqui tem as condições de acesso. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários se eu puder ajudar, eu vou responder, enfim. Compartilha com outras pessoas esse vídeo, porque pode estar ajudando outras pessoas a fazer o seu planejamento para viver aqui em Portugal. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.